E vamos falar sobre carros que são incendiados em vias públicas porque foram atingidos pelo fogo de outro carro. E aí, para quem vai a conta? Quem paga por isso? Vamos saber então na reportagem de Gabriel Nascimento. O carro parou, derreteu, outras partes derreteu. Não foi nada barato o conserto do carro de Leonardo. Acionei o seguro, vou ter um prejuízo em torno de 8 mil reais só com a franquia do seguro, fora Uber, dentre outros percalços. Ele é um dos motoristas que tiveram os veículos danificados no dia 6 de maio no comércio. O motivo? Um incêndio no ônibus da Integra, em plena Avenida da França. Deu para ver a fumaça de longe. Sete horas, estacionei o veículo e fui realizar algumas audiências no seu trabalho. E quando retornei por volta de 11h30, meio-dia, avistei um ônibus carbonizado. Quando cheguei próximo ao carro, observei que tinha alguns danos. Para quem foi prejudicado, está claro que é da Integra a responsabilidade. Afinal, o ônibus sofreu uma pane elétrica, segundo a própria empresa. Neste caso, a concessionária precisa arcar com os custos. Porque a questão é muito simples. É imaginar que, em função desse ocorrido, que é um fortuito interno, que é uma situação em que a empresa vai ter de responder pelo bem da sua propriedade, que causou o dano, cada um dos lesados deve ir ao Poder Judiciário para pedir a reparação. Leonardo disse que tentou o contato com a empresa responsável pelo ônibus, mas não teve retorno. Ele registrou um boletim de ocorrência. A gente deve buscar sempre uma solução negociada. Acho que se pode verificar isso sem precisar necessariamente do Poder Judiciário na busca de uma solução de conciliação e mediação. Não sendo possível, o Poder Judiciário estará disponível para o cidadão postular os seus direitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.